Quantas vezes eu, você, já olhamos pro céu e em oração falamos pra Deus assim É Senhor, a coisa tá difícil, dessa vez eu acho que eu não aguento, não tô suportando mais Uma voz suave ressoou no nosso coração de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo de uma forma muito poderosa Essa voz dizia assim, acalma sua alma, acalma o seu coração meu filho, eu estou com você Essa voz sempre nos passa uma confiança tão grande e não tem dificuldade e não tem adversidade que nos vença Por isso eu falo pra você através dessa mensagem, não desanime, não desista, Deus está com você Ele está olhando por você e sabe nesse atual momento tudo o que está acontecendo na sua vida Deus cuida de nós, somos rosas, perfumadas, coloridas, que Ele rega todos os dias com o Seu amor É por isso que a gente ainda não secou, é por isso que a gente ainda não se transformou em presa pro nosso adversário Deus te ama muito, não desista, Ele está com você Deus te ama muito, não desista, Ele está com você Deus te ama muito, não desista, Ele está com você Deus te ama muito, não desista, Ele está com você Deus te ama muito, não desista Deus te ama mim